E aí galera, beleza? Tudo bom? Nós somos o casal Noob e a gente vai mostrar hoje pra vocês o jogo Já Acabou Jéssica? É um vídeo viral que saiu estes dias e eu vou deixar o link na descrição se você ainda não viu E vamos jogar o jogo agora Então pessoal, essa é a tela do joguinho, o nome do jogo é Já Acabou Jéssica? Daí o objetivo é você ficar tocando na tela pra pular, está escrito Chega até o fim da fase para calar a Jéssica Então vamos ver o que vai acontecer Meteu onde você vai, né? Eu posso que não faça daí Toda vez que você erra, tem a voz da guria falando Já Acabou Jéssica? Já Acabou Jéssica? Por que tem outro ali batendo, mano? Já Acabou Jéssica? Eu vou chegar Ah, eu não sei quando eu tenho que pular Que vídeo do cacete Jogo do cacete Aqui Você pula antes Perco, depois Perco Ó, ó, ó Passei, passei Tem que pular, tem o meu rio que saiu a língua Ah, verdade A gente tava treinando antes E está saindo ruim agora Já Acabou Jéssica? Peraí, eu vou tentar mais um pouquinho Daí eu falo o passo pra você Não, não É muito difícil Já Acabou Jéssica? Ó, estamos no round 47 De tão ruim de checa Já Acabou Jéssica? Calma, chegou lá É que eu tô passando Ah, hein, cheia aqui Pensa Olha pra câmera e fala Eu sou machão, eu vou ganhar Ah, eu tô com Jéssica Ah, eu tô com Jéssica Ih, eu morreu Cadê o... Pá, pá Ah Você acabou Jéssica? Quem que eu ganha de mim? Hein? Arthur Tu que eu não falei nada Ah, não Ó Você acabou Jéssica? Ah Ah, um jogo ladrão Jogo ladrão Como é que é? Jogo ladrão Será que é muito longe? Ah, meu Ah, meu Quase Já acabou Jéssica? Nossa Fui bem pra caramba Pessoal Duvido que vocês quebrarem esse recorde E vamos parando por aqui, pessoal A gente desistiu E acho que vocês conseguiram conhecer um pouquinho do jogo Se você for mais longe que a gente Tire um print da sua tela Poste aí no Facebook, Instagram E marque a gente com a hashtag CasalNube90 Se você não se inscreveu no nosso canal Se inscreva Vai ter um botão aqui embaixo Se inscreva no nosso canal Dê um joinha nesse vídeo Siga a gente nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Você vai nos encontrar como CasalNube90, pessoal Beijos E até a próxima Até a próxima Tchau